Bruma de Brumadinho se foi embora Seu povo chora, dor que dói demais Cada olhar é lágrima, nuvem que pesa Mas a gente reza, implorando paz Pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá Eu não sei pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá A estrada é espinhosa, difícil de atravessar A estrada é espinhosa, difícil de atravessar Eu não sei pra onde vou, mas eu só paro quando chegar lá O coração segue sofrido, mas jamais vencido O coração segue sofrido, mas jamais vencido Companheiros, eu gostaria de falar com vocês também Eu sou a Marcela, trabalho na arquidiocese como articuladora social Mas eu também sou da Avabrum Eu perdi o meu pai há quase um ano nesse crime Eu perdi amigos e estou trabalhando com vocês todos hoje Porque eu penso no nosso coletivo E eu entendo que a gente foi lesado de várias formas Eu não tô falando aqui como uma filha mimada Eu não tô falando aqui como uma pessoa que tem um ente lá enterrado Porque eu já enterrei o meu, graças a Deus Mas a gente tem que unir, alinhar os nossos interesses E a gente não pode deixar as famílias lesadas também Então vamos terminar agora em paz Deixar as pessoas que tem que trabalhar Seguir o curso E a gente continua a nossa luta Porque a Vale é o quê? Assassina! A Vale é o quê? Assassina! E a nossa voz nunca vai ser falada Assassina! 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 Enquanto a gente manifesta que agora A Vale faz propaganda das obras que ela está fazendo Mentirosas Enquanto ela diz que está tudo certo Ainda tem 11 pessoas debaixo da lama Enquanto aparece no meu Facebook Que ela tem responsabilidade social Existem centenas de agricultores Que sequer foram indenizados Enquanto ela investe milhões e milhões em propagandas A gente continua aqui sem nenhuma resposta Sem nenhuma resposta É inadmissível que uma empresa mineradora desse porte Continue matando Assim como matou em Mariana E deixou uma pessoa debaixo da lama Ela não pode matar em Brumadinho E deixar 11 pessoas debaixo da lama É inadmissível E em respeito à dor De todos os familiares Que estão aqui De todos os familiares que não puderam vir aqui Eu tenho certeza que apesar de toda dor Eles sabem que a luta por justiça Ela precisa acontecer Caso contrário As 272 mortes que aconteceram aqui Elas não vão servir de nada Porque eles não vão aprender nada Porque eles não vão aprender nada Esses 272 pessoas Elas são mártires A vida delas Precisa ser respeitada E eles precisam salvar outras pessoas E outras cidades Porque nós estamos aqui Porque nós não queremos Que isso se repita Porque a Vale é reincidente Ela tem o modo operandes de matar Enquanto ela usa Brumadinho O nome de Brumadinho Para continuar fazendo propaganda internacional De como reconstruir uma cidade Enquanto isso Ela faz o que? Ela legitima o jeito de operar De matar De desrespeitar as comunidades E de deslegitimar toda a luta Jogando uns contra os outros O Dom Vicente já está chegando E ele quer muito conversar com vocês E dar uma benção Muito obrigada O objetivo dessa manifestação hoje A empresa Vale Como a Marina acabou de falar Além dela operar Com a morte Fazer os cálculos Saber Desde 2017 Que ela poderia matar Até 150 pessoas E ela fazer os cálculos De quanto ela gastaria Para indenizar E não tomar nenhuma providência Essa empresa também Tem uma outra estratégia Muito interessante Que é da enrolação Nós fizemos a manifestação Nós fizemos a manifestação No dia 2 Neste mesmo local A Vale recebeu A nossa pauta de reivindicações Uma série de itens No dia 4 Teve uma reunião com ela Intermediada pelas instituições de justiça 4 de dezembro 2019 E ela se comprometeu A dar as respostas Até o dia 15 Até o dia 13 de dezembro Depois 19 de dezembro Ela deu uma resposta negativa No dia 13 E no dia 19 de dezembro Não deu nenhum retorno Então a Vale está implementando Continua implementando A política da enrolação De respeito aos direitos humanos Está passando o seu maquinário Seus tratores Agora por cima da ponte de Almo Reimas Então nós queremos hoje aqui Mandar um recado para a Vale Ela tem que parar de desrespeitar Os direitos humanos Ela tem que parar de nos enrolar Então agora o próximo dia 15 Ela tem que dar resposta positiva Porque nós estamos com as pessoas doentes Nós estamos com as pessoas suicidando E nós temos um ponto de reivindicação Que ela pague os psicólogos E psiquiatra para a comunidade Ela tem que respeitar os agricultores Que não teve nenhuma indenização Que tem Pronaf para pagar E que estão endividados Porque até hoje Ela recebeu uma pauta em abril do ano passado Sobre os agricultores e não respeita E ela tem que negociar com a ponte de Almo Reimas Ela tem que pagar a indenização justa Ela está infernizando a comunidade E ela precisa reparar O que está fazendo a comunidade E ela tem E outra coisa importantíssima Os que cometeram esse crime Tem que pagar Até hoje nada Nós aqui ficamos sofrendo repressão Mas os outros que mataram Continuam lá Todos vivos e soltos Então é preciso Que a justiça Prenda esse povo E que eles paguem Pelos assassinatos que eles cometeram O primeiro item da nossa pauta de reivindicações É que as buscas não parem nunca Que elas continuem Até que a última joia seja encontrada A Vale é assassina E nós queremos justiça O povo bloqueando o trânsito Deus Pai Deus Pai Que tudo tão lindo fez Porque a imprensa tens Destrói a vida sagrada Vale é mataram Senhor de tudo que existe Se o vale da morte insiste Vale não vale nada Amém